Olá comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, perdão pela loucura do tio, quem conhece, você já conhece né, o negócio aqui não tem edição, não tem porra nenhuma, do jeito que fizer eu faço, porque o engraçado é fazer as merda e que todo mundo veja né, esses acessos de loucura. Bom dia, boa tarde ou boa noite, muito obrigado pela sua presença, sim, sim, eu estou de volta para a tristeza de alguns, para a alegria de vários, muito obrigado pela sua presença, vamos lá, como eu disse no vídeo anterior, tem muita coisa que a gente vai falando conforme for fazendo novos vídeos tá, e eu vou dar mais atenção a essa nova linha japonesa, se você já viu em algum outro canal e veio aqui para conferir, para ver se tem alguma informação nova, muito obrigado, se você não viu e veio aqui para ver, aprender, muito obrigado, se você quiser me ensinar alguma coisa, muito obrigado, e qualquer coisa também, procure o seu advogado e a gente se vê lá no tribunal, certo? Beleza, vamos bater uma ideia aí sobre o Junu, esse lindo sashimi japonês, tanque pesado, beleza? Você, comandante que teve a incrível petulância, paciência, doutrinação e passou pelo Mitsu, ou passou, passou eu digo, tá ligado? Enfrentou mesmo, não pulou, parabéns, ó, parabéns, você é guerreiro, você é o brasileiro de verdade, tá? Agora, você chegou no Junu, você não levou para as tongas nenhuma do que está aqui, tá ligado? Você não levou nenhuma pipoquinha e quando chegar aqui você vai ter que montar tudo, seja no XP livre ou seja no XP de combate, beleza? Muito melhor, muito melhor que o Tier 5, assim, muito melhor, tá ligado? O Tier 5 é realmente para testar você, para ver se você vai querer fazer essa linha ou não. Mas vamos falar dos stats dele, beleza? HP, 1150, é o HP padrão, né? Para Tier 6, tá? Nossa, essa musiquinha desse caralho, dessa bosta de lobby aqui, me dá vontade de espancar alguém lá da Wargame, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, dano 220, beleza, tá um dano bacana, taxa de disparo 8.1, muito boa. 152 de pen, você vai conseguir dar pen na maioria dos tanques, beleza? Mas, lembre-se, sempre leva um pouquinho de projétil APCR, né? O projétil de cold, para casos extremos, né? Você não vai ficar sem dar dano, tá ligado? E aproveita que a munição não custa paçoca nenhuma, aí você coloca um pouquinho de munição APCR, tá? Blindagem, 127.9. Lembrando que a blindagem é a soma dos quadrados dos cacetes, tá? Então, é uma média, certo? Se você for olhar aqui, você tem aqui 150mm de torre, 135mm de casco, beleza? Então, torre, a melhor blindagem dele, você já vai tirando como é que você vai jogar, certo? Velocidade, da hora, da hora. Só que você só pega essa velocidade se você tiver montado o motor e a esteira. Tio, o que eu monto primeiro? Eu tenho um XP livre aqui guardado na poupança. Comandante, eu, isso sou eu, eu sempre prezo primeiro pela característica do tanque. Tanque pesado, ainda que eu montar o motor e a esteira, ele vai ficar mais rápido, mas não vai ter poder de fogo. Então, eu prefiro montar primeiro a torre, o canhão, o motor, finaliza com a esteira, beleza? 1, 2, 4, 7, beleza? A, B, 3, D. Firmão, firmão, beleza. Dando uma olhadinha aqui nele, tá? Nos estets. Mano, onde é que a galera vai tentar acertar você? Presta atenção. Alguns tier 6, tá? E quando tinha tier 7, cara, faz o suporte, porque você não vai lá na frente não, beleza? Imagina pegar um Tiger 1 com isso daqui, você vai ser solado. Mas, beleza. Aqui, nas laterais da torre, a galera tenta acertar, tá bom? Aqui, na chaminé, por onde entra o Papai Noel, tá? Blindagem baixa, aqui, beleza? Salvo alguns tanques, assim, tipo o SU sem Y, tá ligado? Aqueles que tem uma pen ridícula de grande, então vai tomar dano aqui. Mas se você for trombar um SU... Tá ligado, mano? Aceita que dói menos, que você vai tomar uma churublada, tá ligado? Lateral dele, a torre tem uma certa blindagem, mas não é imune, então cuidado com a lateral dele, certo? Tio, e aquele Hull Down, tem nele? Tem, tem sim, comandante. Tem um bem melhor do que o antecessor dele. Tem sim, dá pra fazer uma play da hora, tá? Lógico, não chega a ser um estilo americano, mas dá pra fazer uma play da horinha, beleza? Sidescraping, dá pra fazer, mas cuidado, tá? Com a lateral da sua torre. Então se você for fazer um Sidescraping, coloca o canhão um pouco mais aberto pra fora, pra quando você sair e for fazer o disparo, não tá mostrando a parte que pode dar dano, beleza? Lógico, analisa o combate pra ver o que é melhor pra você. Consumíveis, provisões e equipamento, você deixa da forma que você quiser. O que eu jogo é sempre um padrão que eu determinei, custo-benefício, certo? Só queria chamar a atenção para uma coisinha, tá bom? Que eu gosto de usar, tá? Que é o que? O acelerador de motor, beleza? E a supercarga e os projetos calibrados. Isso daí é um padrão que eu uso pra tanque pesado, beleza? Certo? Ótimo. Bora ver uma replay aqui pra gente qualificar este lindo meliante oriental, certo? Vamos falar, análise da batalha, certo? Toda vez que começar, você dá uma olhadinha, o que tem lá, o que tem no seu time. Rapidão, pra ver onde é que dá pra ir, certo? Olha só, o Churchill, que não tem hold down, pediu. Vamos para a colina. Eu falei, não. Não tem o hold down, tá ligado? Até fui escrever, esqueci que meu dedo tava no W, saiu hold down. Hold down. Mas beleza. Olha lá, um SU sem Y, Churchill, ARL e VK36. Tem uns caras meio pesados lá, entendeu? Olha, ó. Aquilo que eu falei, leva uma PCR. Eu não ia passar, esse RL, cara, pode fazer muito estrago, certo? Onde ele acertou? Não faço ideia. Eu acho que foi na lateral dele, beleza? Mas, de qualquer forma, o RL tem uma pen ridícula de boa, né? Então, beleza. Certo? Ó, estou fazendo um side scrapping ali, ó. Side scrappingzinho, beleza? Ó, não consegui ver aqui. Tentei dar uma olhadinha pra ver depois, não consegui. 7.5, tempo de reload. Tá bacana. Tá bom, tá? Dispersão dele de longe fica um pouco alta. De perto melhora, tá bom? Ó. Novamente. Não vou desperdiçar o tiro, certo? Tava fazendo um hold downzinho, né? Olha lá. Cara, não desperdiça chance. Tem uns mula aí, tá ligado? Que eu não quero falar. O Pacheco, que não usa PCR, mas nem pela glória. Mas, beleza. É uns e uns, tá ligado? Mas, beleza. Bora. Vamos lá, ó. VK36 dando uma cacetada no nosso VK36. Tá o Churchill. Tá o VK36. Tem o AC ali do lado, certo? Ó como o hold downzinho dele aqui, ó. O hold downzinho é bem leve, hein? Porque é só uma subidinha de leve, né? Não dá pra chegar no pico da montanha e pedir pra que o cão fique em 90 graus. Sentinel distraidão. Beleza. Serviço feito. Ele se mexe bem, viu, comandante? Ele se mexe muito bem, viu? Beleza. Aí, ó. Isso porque o cara falou, todo mundo colina. Vai lá na colina, vê o que você vai ganhar. Exatamente o que Mariazinha ganhou atrás da cerca. Sobrou aquele ARL que eu não... Mano, até agora eu não sei como esse cara teletransportou daí lá pra cima. Tá? Mas, estamos aí pra ver o que vai acontecer. Então. Ele tentou acertar a minha torre. Tá? Só que, cara, não é fácil. Não é fácil. Esse tiro eu não sei porque não entrou. Não faço a menor ideia. Não faço. Tá? O Junu, ele se mexe melhor depois que você faz a esteira. Tá bom? Com o motor você vai ganhar uma velozinha. Fiz uma beitada aqui, ó. Fui pra frente. Só pra ele descer mesmo. Certo? Olha lá. Bonitinho. Amaciei a carne. Aí agora é só o Churchill ali com o super reload dele finalizar. Beleza. Quem finalizou foi o Taipo, mas isso não vem as contas. Né? Esse aí é o Junu. Junu. Turutukatai. Samurai. Beleza? Comandante. 1589 de dano feito. 510 de dano bloqueado. Certo? 4 manos danificado. 1 destruído. Medalinha de número 3. O suficiente para primeiro lugar. Beleza? Comandante, muito obrigado a você que veio até aqui. Nos vemos nos campos de batatas. Vamos lá. Vamos lá. Patatas. Obrigado.